...vencidos os ministros Marco Aurélio e Presidente. Seus ministros, figurou na pauta nas últimas semanas o Recurso Extraordinário nº 459.510, que era da relatoria do ministro César Peluso. Tem como recorrente o Ministério Público Federal e, como recorridos, Gilvan José Garrafa, Luciane Franço Garrafa, João Maria Bassani, Heitor Clemente e Aldo Maria de Freitas Lopes. Eu vou apenas me limitar a proferir o meu voto, já que esta é a minha última sessão. Ministro Toffoli, para que o processo não fique inconcluso durante mais um tempo. Trata-se do Recurso Extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que deferiu o habeas corpus e reconheceu a competência da justiça comum para processar e julgar a ação penal que imputa aos mencionados réus a prática de, entre outros, o crime de redução à condição análoga à de escravo. De acordo com a denúncia, o grupo de fiscalização do Ministério do Trabalho encontrou 53 trabalhadores em situação degradante na fazenda Jaboticabau. Eu leio da denúncia o seguinte, aspas, Os autos relatam que todos esses empregados foram submetidos a condições degradantes que ferem os princípios humanos e legais. Foram alojados em locais precários e sem a mínima condição de higiene. Ausente de iluminação, alguns em barracos de lona preta. Inexistia local adequado para a guarda e preparo de alimentos. Dormiam sobre colchões improvisados de papelão e redes. Não existiam sanitários, nem água potável. Utilizavam água de um riacho perto do alojamento para tomarem banho. Beberem para limpeza de utensílios domésticos. Trabalharam sem qualquer equipamento de segurança. A alimentação fornecida não era saudável. Estavam expostos às intempéries e aos acidentes de trabalho. Não havia assistência médica. Também foi imputado aos réus terem atuado para cercear a liberdade dos trabalhadores nos seguintes termos. Constantes da denúncia. Os 53 trabalhadores tiveram ainda as suas liberdades cerceadas em razão da dependência econômica gerada pela circunstância do local do trabalho. O Gato, que é o agenciador do trabalhador em condições semelhantes, O Gato, João Maria Bassani, tratou de convencê-los de que, sobre o preço estabelecido pelas diárias de trabalho, já estariam incluídos a alimentação e medicamentos. Todavia, a realidade era muito diferente. Muitos já chegaram à fazenda endividados, vez que o Gato já havia quitado as despesas que estes contraíram nas pensões das cidades. Distantes da cidade e sem dinheiro, tiveram que comprar equipamentos de trabalho, botas, luvas, chapéus, entre outros, produtos alimentícios e de higiene pessoal, além de bebidas alcoólicas e fumo, no armazém da fazenda que permanecia sob o controle do Gato. Esse, assim, procedia sob a permissão dos empregadores, Ney Frâncio e Luciane Frâncio Garrafa, bem como dos gerentes Heitor Clemente e Gilvão José Garrafa, praticando preços elevadamente superiores e anotando as dívidas em cadernos cujos valores só seriam revelados aos trabalhadores no final da empreitada, conforme demonstram os documentos apreendidos pela fiscalização. O Ministério Público Federal pediu a condenação dos réus, mas o acordo recorrido deferiu a ordem sobre o fundamento de que não cabe à Justiça Federal processar e julgar a ação penal. A tese adotada na ocasião foi a de que a denúncia se refere à violação de direitos dos trabalhadores individualmente considerados e não à organização do trabalho em si, razão pela qual não se aplica o inciso VI do artigo 109 da Constituição. Eu vou passar adiante, porque pretendo fazer uma simples. Os pressupostos de recorribilidade estão todos presentes. Não há, por enquanto, longe disso, risco de prescrição. E eu passo ao meu voto vista. Apresso-me em dizer que o caso retratado nesses desaltos não difere daquele que foi apreciado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do R.E. nº 398.041 da minha relatoria, oportunidade na qual esta Corte estabeleceu segura orientação no sentido da competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal em casos da espécie. Vale ressaltar que, após aquele julgamento, aprofundou-se, e muito, o combate ao trabalho escravo no Brasil. O resultado dessa iniciativa é promissor, muito embora ainda haja um longo caminho a percorrer, tal como o retratado no memorial distribuído pela Procuradoria-Geral da República. O fato é que, no contexto atual, o precedente estabelecido no R.E. 398.041 revela que a sociedade brasileira convenceu-se que a manutenção da competência da Justiça Federal nessa matéria é essencial para a segurança jurídica e para o desenvolvimento social do país. Como afirmei por ocasião daquele julgamento, creio que estamos diante de uma das mais dolorosas feridas da nossa sociedade. A incrível e inadmissível persistência de trabalho escravo em nosso país. Subjacente à análise do presente processo, portanto, teremos uma tomada de posição desta Corte em relação ao combate ao trabalho escravo, realidade social que se choca frontalmente com diversos princípios fundamentais da nossa ordem constitucional. Digo isso porque a Constituição de 88 traz um robusto conjunto normativo que visa a proteção e implementação dos direitos fundamentais, caracterizando-se pela preocupação com a dignidade humana e com a construção de uma sociedade verdadeiramente livre, democrática, igualitária e plural. Cito os dispositivos pertinentes da nossa Constituição. Verifica-se, portanto, a importância dada pelo constituinte originário e a construção de uma sociedade pautada pela valorização da pessoa humana e dos seus direitos humanos fundamentais. Nesse contexto, a existência amplamente comprovada de trabalhadores em situação de quase escravidão afronta não apenas os princípios constitucionais inscritos no rol do artigo 5º, mas toda a nossa sociedade em seu aspecto moral e ético. É, pois, à luz desse background constitucional que novamente convido o Tribunal a examinar o presente recurso extraordinário. E é a partir desse ponto de vista que digo com todo respeito que não me convenceu a argumentação do relator originário deste recurso extraordinário, ministro Peluso, no sentido de encontrar uma suposta incompatibilidade entre a dignidade da pessoa humana e o interesse público da União em reprimir condutas contrárias à organização do trabalho. Tal como afirmei no julgamento anterior, a expressão crimes contra a organização do trabalho comporta outras dimensões que vão muito além dos aspectos puramente orgânicos, até hoje levados em conta pela doutrina e pela jurisprudência nacionais. Não se cuida apenas de velar pela preservação de um sistema de órgãos e instituições voltados à proteção coletiva dos direitos e deveres dos trabalhadores. A meu sentir, a organização do trabalho, a que alude o dispositivo em discussão, deve necessariamente englobar um outro elemento, o homem, compreendido na sua mais ampla acepção, abarcando aspectos atinentes à sua liberdade, autodeterminação e dignidade. Com isso, quero dizer que quaisquer condutas que possam ser tidas como violadoras, não somente do sistema de órgãos e instituições, com atribuições para proteger os direitos e deveres dos trabalhadores, mas também do homem trabalhador, atingindo-o nas esferas que lhe são mais caras, em que a Constituição lhe confere proteção máxima, são, sim, enquadráveis na categoria dos crimes contra a organização do trabalho, se praticados no contexto de relações de trabalho. A Constituição oferece, sem dúvida alguma, sólida sustentação a esse entendimento. Note-se, inicialmente, que a Carta Magna elegeu o ser humano ornado por suas características próprias e indissociáveis e a sua dignidade intrínseca como um dos componentes asiológicos aptos a informar, a dar sentido a todo o arcabouço jurídico-constitucional do país. Atribuiu à dignidade humana, na feliz formulação de Daniel Sarmento, a condição de centro de gravidade de toda a ordem jurídica. No dizer de Piovesan, aspas, o valor da dignidade da pessoa humana impõe-se como núcleo básico e informador de todo o ordenamento jurídico, como critério e parâmetro de valoração a orientar a interpretação e a compreensão do sistema constitucionais. Como bem assinalado também por Ingo Zarlath e por outros doutrinadores não menos ilustres, pela primeira vez na história do constitucionalismo brasileiro, o Constituinte de 88 destinou um título próprio, logo no frontispício do texto constitucional, aos princípios fundamentais. Com isso, diz Arlet, o Constituinte deixou transparecer de forma clara e inequívoca a sua intenção de outorgar aos princípios fundamentais a qualidade de normas embasadoras e informativas de toda a ordem constitucional, inclusive dos direitos fundamentais, que também integram aquilo que se pode denominar de núcleo, núcleo essencial da Constituição. Passo adiante. Como não poderia deixar de ser, esse arcabouço principiológico e filosófico reveste-se de juridicidade e tem potencial para acarretar consequências práticas. A própria Constituição, em outras passagens, dá prova disso. Consulte-se, por exemplo, com o capítulo reservado aos princípios gerais da atividade econômica, que, sem dúvida alguma, tem total pertinência com a questão da organização do trabalho, com a qual, ora, nos ocupamos. Diz o artigo 170 caput que, aspas, a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem, por fim, assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social. Ora, diante de tão clara opção pelo homem, quanto tal, pela preservação da sua dignidade intrínseca, é inadmissível pensar que o respectivo sistema de organização do trabalho, atividade que dignifica o homem e em que ele se aperfeiçoa completamente, possa ser concebido unicamente à luz do que, tradicionalmente, se passou a caracterizar como órgãos e instituições, excluindo-se dessa relação, o ator principal de todo o sistema, que é o homem. Data vênia dos que exposam pontos de vista diferentes, eu entendo que o componente humano, sobretudo em virtude da proteção elevada que a Constituição outorga a sua dignidade, deve, sim, ser considerado como elemento indissociável da organização do trabalho. No seu artigo 109, inciso 6, a Constituição determina que são da competência da Justiça Federal os crimes contra a organização do trabalho, sem explicitar quais delitos se incluem nessa categoria. embora no Código Penal brasileiro haja um capítulo destinado a tais crimes, o entendimento doutrinário e jurisprudencial dominante é no sentido de que não há correspondência taxativa entre os delitos capitulados no mencionado Código e aqueles indicados na Constituição, cabendo ao intérprete verificar em quais casos se está diante de crime contra a organização do trabalho. Cito o César Bittencourt que ao analisar o dispositivo do Código Penal artigo 149 diz o seguinte aspas o bem jurídico protegido nesse tipo penal é a liberdade individual isto é o status libertades assegurado pela Constituição magna brasileira. Na verdade protege-se aqui a liberdade sob o aspecto ético social a própria dignidade do indivíduo também igualmente elevada ao nível de dogma constitucional. Reduzir alguém à condição análoga de escravo fere acima de tudo o princípio da dignidade humana despojando-o de todos os valores éticos sociais transformando-o em res no sentido concebido pelos romanos e nesse particular a redução à condição análoga de escravo difere do crime anterior o de sequestro ou cárcere privado pois naquele a liberdade consiste na possibilidade de mudança de lugar sempre e quando a pessoa queira sendo indiferente que a vontade desta dirige-se a essa mudança enquanto neste embora também se proteja a liberdade de autolocomover-se do indivíduo ela vem acrescida de outro valor preponderante que é o amor próprio o orgulho pessoal a dignidade que todo indivíduo deve preservar enquanto ser feito a imagem e semelhança do criador em sentido semelhante manifestava-se Aníbal Bruno afirmando que referido fato delituoso não suprime determinado aspecto da liberdade mas atinge esse bem jurídico integralmente destruindo o pressuposto da própria dignidade do homem que só se opõe àquele que se veja sujeito ao poder incontrastável de outro homem e enfim anulando a sua personalidade e reduzindo-o praticamente a condição de coisa como de escravo romano se dizia nos antigos textos vale ressaltar ainda que o precedente do RE 398 041 observou integralmente a orientação extraída do RE 90.042 da relatoria do ministro Moreira Alves acórdão no qual foi consagrada a tese de que agride o bem jurídico organização do trabalho a conduta criminosa que atinge o interesse de ordem geral na manutenção dos princípios básicos sobre os quais estrutura o trabalho em todo o país esse entendimento aplica-se incontestavelmente ao caso retratado neste recurso no qual 53 trabalhadores foram encontrados em situação absolutamente degradante privados da sua liberdade em razão de rígida dependência econômica motivada por dívidas assim senhores ministros eu entendo que no contexto das relações de trabalho contexto esse que como já disse sofre o influxo do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana a prática do crime previsto no artigo 149 se caracteriza como crime contra a organização do trabalho atraindo portanto a competência da justiça federal eu prossigo nesse quadro no que se refere a objeção que toma por fundamento a topologia do código penal eu entendo com todo respeito que possível crítica ao entendimento favorável a competência federal foi adequadamente respondida pelo ministro Sepúlveda pertence no voto que proferiu no RE 398.041 mais uma vez é necessário afirmar que não é a posição do tipo no código penal que deve determinar a apreciação constitucional da competência no caso em discussão entendo que a competência está predeterminada no inciso sexto do artigo 109 superada a discussão a respeito da quantidade de trabalhadores envolvidos ou da dimensão da lesão infligida por fim não me convence o argumento de que a extensão normativa do crime teria como resultado o processamento e a condenação de pessoas inocentes pelo simples fato de se valerem de trabalho prestado em condições ambientais adversas trata-se de argumento que procura obstar a persecução penal em virtude de uma deficiência intrínseca por parte do legislador de abarcar todas as peculiaridades na redação do tipo penal com todo respeito o argumento nada tem a ver com a questão da definição da competência um tipo aberto ou fechado será interpretado pela justiça considerada competente pela constituição a má redação ou até mesmo a contrariedade diante da disciplina penal de determinado tema não nos autoriza a fazer pouco caso da escolha do constituinte ante o exposto eu dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acordo recorrido e reconhecer a competência da justiça federal para processar e julgar a ação penal esse é o meu voto proclamo o resultado após o voto vista do presidente pediu vista o ministro Dias Toffoli